Olá galera, mais uma vez estou aqui, Clésia Amaral, filmando o Mirante de São Gonçalo, para vocês verem aqui o artesanato que tem para os turistas. Está acabando de sair um carro de turista e aqui tem muita novidade, né? Por enquanto está chegando, tem chapéu, tem chaveiros, tem um monte de coisa boa para você, turista que não conhece esse ponto aqui de Maceió, é só vir para cá e fazer a sua compra. Pessoal chegando da CVC. E aqui tem muitas novidades, muitas bolsas lindas a perder de vista, para você comprar e desfrutar dessa beleza, passeando aqui em Maceió. com as bolsas maravilhosas dos alagoanos. Aqui mais chapéus, lanchonete, cangas. Estou filmando as suas coisas para botar no YouTube. Está tudo na promoção aqui, né? É aqui na praça, nós não botamos um preço alto não, nós estamos fazendo tudo popular, viu? Na praça de São Gonçalo, aqui no Farol. E os turistas vêm para cá, né? Eu quero que eles venham para cá, mas o movimento está meio fraquinho, mas vai, graças a Deus, vai melhorar. Vai melhorar, se Deus quiser. Como é o nome da senhora? O nome é Mariá. Mariá. Quem vier para cá, procure a banca da Mariá. Tem muita novidade, tem cangas, chapéus, saída de praia, bolsas. Isso, tudo no precinho bom, né? Canga. Canga, olha que linda. 30 reais, está linda. É sim. Mostre mesmo para o pessoal ver. Linda, está linda com esse olho grego. 30 reais. E dependendo ainda faz um precinho, né? Muito bem. Está linda. E os turistas vêm comprar. É sim, é. De um preço impopular. Olha que lindo esse, né? Olha que lindo esse, ó. Olha, vestido de ligueiro. Isso mesmo. Está jóia. Aqui temos bolsa a partir de 30 reais, ó. Preço popular. Muito bem. Popular, ó. Está tudo popular, gente. Na Mariá, são tudo de 40, 50. Aqui é de quanto? 30 reais. 30? 30 reais. Muito bem. Olha que lindo. Venham comprar, gente. Aqui na barraca da Mariá. Isso mesmo. Dona Neuza. Dona Neuza. Bom dia, Dona Neuza. Estou aqui fazendo a propaganda para mostrar no YouTube as suas mercadorias. procurar a dona Neuza, gente. Venham comprar. Isso mesmo. Olha que linda. Apenas 30 reais. 30 reais. Está vendo? Isso mesmo. Isso aí. E aqui, ó. Tudo na promoção. Muito bem. Está lindo aqui. Deixa eu ver aqui. E o filé aqui está barato? Está saindo no YouTube aqui, ó. Para vocês. É mais barato que o Maceió é 40. 40? 40. Muito bem. Feito pela rindeira de Maceió. Venha mostrar aqui para o seu povo. Saída feita à mão. Muito bem. Está de quanto? De 40 agora. De 40. Baixou. Como é o nome do senhor? Paulo. Venham procurar o seu Paulo aqui no Mirante São Gonçalo. Do Amarantes. Mirante São Gonçalo. Mirante São Gonçalo. Isso, do Mirante, né? É. Muito bem. No Farol do Farol. No Farol. E aqui, ó. Tem bastante turista, gente. É verdade. Olha o seu pelo mais barato. Olha o seu papel mais barato. Agora eu vou mostrar a banca da Lucinha, gente. Olha aqui. Os chapéus da Lucinha. Estou mostrando aqui, ó. O seu trabalho. Estou filmando para botar no YouTube. Isso mesmo. Está dando promoção às suas bolsas? 30 reais. 30 reais. Está vendo? E o seu trabalho? Mostra aí. Faça propaganda para o povo vir e comprar. E o imã geladeira, dois imãs por 10. Muito bem. Procurar quem? O Adriano. Adriano aqui no Mirante do São Gonçalo. Procura ele, gente. Pronto. É aqui. Estou mostrando. Aqui tem muita coisa também. Tem porta-retrato. E tudo na promoção, viu, gente? Tem coco. Tem de tudo. O coco está na promoção também? Estou filmando para botar no YouTube, viu? Vocês tudo aqui. Para vir comprar coco com? Givanildo. Muito bem. Pessoal, venha procurar o Givanildo. Está na promoção os cocos. E aqui, gente, olha, os turistas tudo tirando foto dessa maravilha. Vou filmar aqui também a colega. Bom dia, colega. Estou filmando aqui para sair no YouTube o trabalho de vocês, viu? Tem tudo na promoção aqui, gente. Olha os turistas tirando foto. Olha que maravilha. Lugar muito lindo. Muito bom. De tirar foto, de comprar. E aqui é a Vista Maravilhosa. Colega, faça sua propaganda para o pessoal vir lhe procurar. Diga seu nome, como todas falaram. E mande vir comprar a você. Cristina, diga aí a sua promoção. Fale sua promoção. O que é que tem de bom? Como está o preço? Que venham lhe comprar. O preço está bom. Tem o porta-chave, o porta-retrato, o barco de madeira. Muito bem, gente. Olha. Bolsas a perder de vista, chapéus. Muito bem. Que venham procurar a Cristina. No Mirante de São Gonçalo. Muito bem. Muito obrigada. E vou botar no YouTube. Assista no meu canal. De tudo um pouco, Maceió. Tá bom. Certo. Anote para você ver. Olha só, gente. Que vista maravilhosa. E eu estou mostrando mais uma vez essa beleza aqui em Maceió. E os turistas, gente. Olha. Tudo aqui na fila para tirar foto. Olha lá se fala um passarinho cheio. Aqui é diferente. Olha o Jagu. Pois é, gente. Tá lindo aqui, ó. E aqui, tudo isso é para tirar foto com o nome. Eu amo o Maceió. Bom dia, colega. Estou filmando vocês para botar no meu canal no YouTube. Diga aí o seu trabalho. Faça propaganda. Eu trabalho aqui, ó. Com o Periquitê aqui. Da Família do Pó Brasil. Aqui é o nosso dia. Aqui é o nosso ganha-pão. Certo. E os preços? Aqui é 2 por 10. Colazinho 15 reais. Convide o seu povo, o seu público para vir comprar. Convide os turistas para vir ajudar. E venha todos aqui ajudar nós aqui. Muito bem. Valeu. Valeu. Obrigada a você. Bom trabalho e boas vendas. É isso aí, gente. Com essa vista maravilhosa. Eu me despeço de todos vocês. Um cheiro no coração de todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Estou aqui no farol. Chápeuzinho masculino e feminino. Seja casado em ferro. Só faltei chegar aqui. Bom dia. Nome do amigo? Denivaldo. Denivaldo. Estou aqui filmando para mostrar no YouTube, no meu canal. O trabalho de todos vocês. Faça aí sua propaganda e chame seu público. Chápeuzinho a partir das masculinas e femininas. E está tudo barato, né? Tudo na promoção. Pronto. Pronto. Muito bem. Porta-retrato, porta-joia e tudo mais, gente. Olha aqui. É isso aí. Com essas imagens eu me despeço de vocês. Inscrevam-se no meu canal. Ativem o sininho das notificações. E dá aquele joinha para mim. Ok? E um comentário. Muito obrigada a todos que assistem os meus vídeos. Bom dia. Boa tarde. Boa noite, meu povo. Amo todos vocês. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.